Como foi a avaliação da sua entrevista aqui com o deputado Mauro de Carvalho? Fantástica, né? A gente estava esperando a oportunidade. O deputado viaja muito como presidente da Assembleia, institucionalmente ele tem que correr o Estado todo, né? E inaugurar obras junto com o governo, participar de eventos com os deputados estaduais por regiões. E a gente estava esperando a oportunidade de fazer essa entrevista com o deputado. Uma entrevista esclarecedora que trouxe a visão um pouco do deputado Mauro sobre o Estado de Rondônia e a sua experiência de seis mandatos. Deputado, eu estava ouvindo a sua entrevista do começo e sempre você passa uma visão como um conciliador. Esse modelo conciliador está sendo bom para o Estado de Rondônia? Está tão sendo bom que as coisas têm dado certo e por isso Rondônia hoje está com seus pagamentos em dia, da folha de pagamento, com as obras em andamento, com os fornecedores em dia, com o 13º em dia, tanto do poder executivo, como do legislativo, como do judiciário, também das instituições que agregam. Todas elas, hoje, estão com pagamentos em dia, enquanto outros Estados estão aí com dois, três meses atrasados, com dificuldade de pagar sequer a folha de pagamento. E o Rondônia hoje é inaugurando obra, dando ordem de serviço. Agora há pouco nós falamos no programa de uma obra de mais de 200 milhões, que é a Estrada do Boi, que interliga de Colorado, Curumbiária até Santa Luzia, que vai interligar a BR, que vai ser paralela à BR-364, onde vamos diminuir um pouco o fluxo de carreta hoje, que nós temos hoje, um montante de 1.500 carreta passa diariamente na BR-364, pelo menos aí umas 400, 500 vão deixar de passar na BR e vão estar passando nessa Estrada do Boi, que vai interligar Curumbiária-Santa Luzia, Rolim de Moura, passando por dentro ali, Alvorada, Alvorada-Urupá, saindo Monte Negro, Monte Negro-Buritis, e saindo por Nova Mamoré, Nova Dimensão, e ainda até Guajará-Mirim. Então é uma BR paralela que está sendo construída, e o projeto está sendo licitado já com dinheiro em conta, uma obra de mais de 200 milhões, além de outras obras. Nós temos o exemplo aqui da Estrada do Penal, que passa de 30 milhões, que é uma obra que está em execução, o Anel Viário aqui, o Anel Viário de Paraná, que nós falamos agora há pouco, que passa também de 20, 30 milhões, que está sendo executado, o recurso próprio e a Estrada da União, que é a Estrada do Governo Federal. Então, se você olhar o montante de obras que acontece hoje, nós temos o DR hoje com 75 frentes de obras em todo o estado de Rondônia, sendo feito aqui em Rondônia. Porto Velho, por exemplo, nos dois, três anos para cá, foi feito de infraestrutura de asfalto, chegando a quase 200 quilômetros de asfalto, sendo parceria com o prefeito, e a prefeitura e também o estado, mas obras direto do DR, que foram feitas aqui. Apesar de você falar 200 quilômetros de asfalto em Porto Velho, quando você absorve isso, não dá muita coisa, porque nós temos muito o que fazer, muito asfalto para ser feito, mas está sendo feito e continua a parceria. Agora, mais de 40 quilômetros foi feito, um compromisso há poucos dias com o prefeito, e obra em parceria com a prefeitura. Então, são execução de obras importantes que acontecem no nosso estado, no momento que passa o país por crise, que agora estamos conseguindo sair desta crise, mas Rondônia superou tudo isso em fase de crescimento. Deputado, hoje a gente também está em Presidente Mestre, Giparaná, Ouro Preto do Oeste, Candês do Jamari e agora a extrema de Rondônia. Manda, deixa uma mensagem para os nossos telespectadores do programa do Fogaça. Eu quero deixar aqui uma mensagem positiva do nosso e todo telespectador aqui do programa do Fogaça. Que Rondônia, gente, nós não temos que baixar a cabeça, temos que levantar a cabeça. Nós continuamos crescendo no momento de crise. A crise que se fala tanto, às vezes se comenta, ela acaba trazendo um problema psicológico, faz com que as pessoas se intimidem de fazer investimento, de correr atrás e pensar-se em crise. Nós continuamos crescendo no momento de crise. No momento que se fala de crise no país, Rondônia continuou crescendo. Enquanto o PIB caiu 5% no país, nós crescemos 5,6%. Então, Rondônia, agora o PIB volta a crescer 0,3% no país, nós vamos crescer muito mais. Vamos levantar a cabeça. O 2017 está finalizando e que nós tenhamos 2018 de muito mais sucesso. Eu acredito nisso. Rondônia é um estado que ninguém segura e não pode parar. Você está assistindo o programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira.